Boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte, foi um bom fim de semana esportivo e tava tudo indo razoavelmente bem até ontem, mais ou menos 8 da noite, assim, quando o Caio Ribeiro mandou uma mensagem no meu celular. Diagão, meu, você viu o que o goleiro do Aldax fez? Eu tinha visto o que o goleiro do Aldax fez. Aldax vem do latim, Audácia, e o goleiro está no time certo. Vocês não vão acreditar no que aconteceu naquela pequena área, se liga. 1x1, 40 do segundo tempo, bola recuada pro goleiro e ela vem quicando. Olha a bola recuada pro Felipe Alves. O atacante do Ituano em cima. Olha a bola recuada pro Felipe Alves. Fazer o quê, né? É enfiar um... O quê? Oi? Olha a bola recuada pro Felipe Alves. Nossa, o que fez o Felipe Alves? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Então, rapaz.